Música Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Seu amor Vou roubar Já tentei te convencer Foi então, não consegui Eu só queria um beijo de amor Não sei mais o que fazer Pra conseguir me aproximar Hoje eu decido, esse amor vou roubar Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Seu amor Vou roubar Já tentei te convencer Foi então, não consegui Eu só queria um beijo de amor Não sei mais o que fazer Pra conseguir, pra conseguir Pra conseguir me aproximar Hoje eu decido, esse amor vou roubar Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Pare, mãos ao coração Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Seu amor Vou roubar Hoje você vai ter que me dar o seu amor Mesmo sem querer Deixe-me levá-la pela mão Para renascer Para renascer Siga-me Vamos pra onde eu quiser Chegou a hora Esse amor vou roubar Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração Pare, mãos ao alto Por favor, entregue o seu coração